A nossa saudação muito fraterna, muito amiga, muito cordial, a todos os ouvintes da Rádio Luz e Alegria e também os amigos da FWTV. Estamos aqui para mais um informativo paroquial da paróquia Santo Antônio Catedral Frederico Westphalen. No mês de novembro, que podemos chamar de mês da esperança, a Igreja nos convida a refletir quanto à consciência que devemos ter do nosso tempo de vida terrena e a conscientizarmos de que este nosso tempo presente deve ser em tempo útil a nossa caminhada rumo à eternidade. É importante aproveitarmos bem este tempo, pois ele é o único tempo que possuímos como espaço sagrado que Deus nos concede para buscarmos em Jesus o nosso encontro definitivo com Ele. A liturgia deste tempo vem nos acordar para uma realidade que ninguém pode fugir, a certeza da morte lembrada no dia de finados e ao mesmo tempo nos trazer uma grande consolação, lembrando-nos no dia de todos os santos e que a nossa vida não termina com a nossa morte física. Olhando essas duas realidades, vida e morte, relembradas no início deste mês, podemos dizer que é lembrando a Igreja Celeste que vivemos bem a Igreja Terrestre. Sabemos que tudo na vida tem o seu tempo, que tudo que começa um dia terá o seu fim, mas mesmo assim não tem como sentir confortável quando pensamos sobre o fim da nossa passagem pela terra. O Evangelho que nos é apresentado neste domingo chega até nós numa linguagem simbólica, tendo como objetivo principal lembrar-nos da transitoriedade da vida terrena da vida que passa. Quanto aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai, pois trata-se de algo surpreendente, o que à primeira vista pode nos amedrontar. No entanto, não é a intenção de Jesus causar-nos medo, pois Ele não se refere ao fim do mundo, e sim à sua segunda vinda, que acontecerá na ocasião da nossa morte. O fim de um tempo acontece para cada um, na ocasião de sua morte. Para quem morre, o sol lhe escurece, mas a vida gloriosa de Jesus lhes traz a luz de um novo dia. Nas entrelinhas do texto colocado diante de nós, transita uma palavra que expressa algo confortante, que não se deixa esmorecer diante das tribulações que é a esperança. Se aprofundarmos bem no Evangelho, vamos perceber que Ele nos fala de uma renovação, de um tempo novo, quando Deus nos oferece a possibilidade de uma felicidade plena, provando-nos mais uma vez que Ele não desiste do humano. Esta renovação nos é passada através do exemplo da natureza. Para ser mais claro, Jesus deu o exemplo de uma figueira, mas se observarmos as árvores em geral, vamos perceber que todas elas nos passam grandes lições durante o inverno. Elas são duramente castigadas, ficando totalmente desnudadas, mas basta surgir as primeiras chuvas para que elas se revistam de um verde mais verde. Assim também acontece conosco. Nós também atravessamos as durezas dos invernos da vida, para depois florirmos como a primavera. Quem não tem um olhar de contemplação é incapaz de perceber os sinais de Deus presente na natureza, natureza criada unicamente para nos trazer vida. Não observar estes sinais é estar longe de entender a mensagem que Jesus quer nos passar, fazendo comparações do reino com as coisas simples presentes também na natureza. Todas as descrições presentes no texto, que o nosso entendimento pode nos parecer negativas, têm a finalidade de nos dizer que o mundo velho, corrompido pelo pecado, está prestes a desaparecer para dar lugar ao mundo novo, onde os escolhidos de Deus não terão mais o que temer. O desafio de quem busca a eternidade é não desanimar e nem se isolar. É partilhando a vida, é buscando sempre a conversão, que trilhamos o caminho da salvação. Medo, preocupação não cabem num coração habitado por Jesus. Assim, queridos irmãos e irmãs, esta é a mensagem do 33º domingo do tempo comum, já nos preparando para que nos próximos dias vamos entrar no novo tempo, que é o tempo do advento. Vamos procurar, assim, participar nas nossas celebrações, nas missas, nos cultos, com essa disposição tão bonita de abrir sempre o coração e poder entender aquilo que Jesus sempre nos pede a cada um de nós. Longe o medo, longe a preocupação, porque não cabe num coração habitado por Deus estes sentimentos negativos. Dia 23 de novembro, às 19h30, no Cine Floresta, encontro de preparação ao batismo. As inscrições deverão ser feitas na Secretaria da Paróquia da Catedral. Dia 24 de novembro, às 19h, na Cripta, reunião e confraternização dos Guardiães da Catedral. Dia 26 de novembro, dia nacional de ação de graças. Às 20h, na Catedral, haverá missa de ação de graças. 2 de dezembro, às 19h30, haverá missa na Catedral, com a presença de todos os bispos do Rio Grande do Sul e dos padres de nossa diocese. Não haverá nesse dia as missas das 7h30 e às 18h na Cripta da Catedral, pois todos estão convidados a participarem desta missa com esta presença, como já disse, dos bispos do Rio Grande do Sul e dos padres de nossa diocese. A pedido do Encontro de Casais com Cristo, aqui da Paróquia da Catedral, no dia 21, próximo sábado, às 20h30, haverá um jantar dançante do ECC, no Salão da Capela do Bairro Aparecida. Os interessados em participarem deste jantar dançante podem adquirir o seu ingresso na Diz Máquinas ou na Secretaria da Paróquia da Catedral. Desde já queremos comunicar que nos dias 27, 28 e 29 de novembro, com início às 18h na sexta-feira e encerramento com a Santa Missa na Catedral de domingo à noite, haverá o estágio vocacional. No Seminário Nossa Senhora Medianeira. Por isso, todos aqueles interessados em participar do estágio vocacional podem fazer inscrição na Secretaria da Paróquia da Catedral, na quarta ou na sexta-feira, comigo, para que assim a gente possa fazer a carta de apresentação e assim apresentá-lo a participar deste estágio vocacional. E também buscar todas as informações que são necessárias, o que precisa levar para participar deste encontro. Então faço assim um pedido muito carinhoso a todas as pessoas que estão se preparando e que já fizeram o estágio no passado, outras que gostariam de fazer agora, do oitavo ano para cima. Aí nós vamos fazer esta apresentação junto ao Seminário de Ocesano. Então lembrem que é 27, 28 e 29, com início às 18h de sexta-feira e o encerramento no domingo, após a missa aqui da noite na Catedral. Missas e visitas às capelas nesta semana e também na próxima semana. Amanhã, domingo, 15 de novembro, nove horas missa na Catedral, nove horas missa na Vilinha, nove horas missa e primeira comunhão no bairro São José, dez horas missa e festa no bairro São Francisco de Paula, dez horas missa e festa na Capela de Getúlio Vargas e às 19h missa aqui na Catedral. Dia 17 de novembro, terça-feira, às 20h missa, Lajeado Bonito com a entrega da Palavra. Dia 18 de novembro, quarta-feira, às 20h, missa no Santuário Tabor, Porta do Céu. Dia 19 de novembro, quinta-feira, nove horas missa na Capela do Angico da Saudade. Às 20h missa na Boa Esperança. E às 20h confissões dos pais e das crianças da primeira comunhão aqui do centro. 20 de novembro, sexta-feira, às 20h missa na Linha Mânfio e às 20h missa do Tríduo na Linha Mazoneto. Para o dia 21 de novembro, próximo sábado, 14h30 missa no Emancipar, 14h30 missa na Linha Progresso, 14h30 missa na Barra do Braga, 16h missa na Linha São Francisco, 16h missa na Faguense, 16h30 missa na Catedral, às 19h missa no Bairro Aparecida, no Bairro do Barril, no Bairro Santo Antônio e no Bairro Jardim Primavera. 22h de novembro, próximo domingo, 9h na Catedral Missa e Primeira Comunhão das Crianças aqui do centro, 9h missa na Capela de São José, 9h missa na Capela de São Francisco do Pardo, 10h missa e festa de Nossa Senhora da Saúde na Linha Mazoneto, às 16h do próximo domingo missa no Santuário Cristo Rei e às 19h missa na Catedral. Eram estes os avisos que tínhamos para este final de semana e para a próxima semana, desejando a todos uma boa participação nas missas e nos cultos. E desça sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom e abençoado domingo e um grande abraço.